E pois pessoal estamos aqui para mais um vídeo! Queria falar com vocês porque muitos de vocês eu sei que ficam tristes por eu não conseguir reagir a todas as músicas que me pedem e eu tento o meu melhor. Comentem aí por favor, deixem muitos comentários de react se vocês gostavam que eu fizesse. Não é por mal, eu tento o meu melhor e mesmo assim eu quase não tenho tempo para gravar e eu tento gravar o meu melhor. Não é mesmo por mal, eu fico triste por não conseguir reagir a todos os pedidos. Fico mesmo. Hoje vamos reagir a Claudio Leite Baldinho de Gelo. Baldinho de Gelo, acho que é isso. Vocês pediram muito no react que eu fiz da Claudio Leite, por isso vou reagir a esse. Uma pessoa fica mesmo. Vocês podem gozar o que quiserem, mas eu fico muito contente com isto. Porque eu nunca tive uma coisa destas e isto dá para brincar muito, dá para brincar muito mesmo. É muito fixe meu, é viciante. Está aqui uma... Vejam lá a rapidez disto. Como vocês já viram vamos reagir, como eu já disse não é? Já vamos reagir à Claudio Leite. Eu agora acho que fica giro fazer assim, não sei. Não sei, digam aí nos comentários se fica giro fazer a introdução com outra câmera e depois filmar com esta. O react, porque o react acho que fica com mais claridade com esta, acho eu, não sei. A outra é melhor para fazer vlogs e assim quando quero gravar com ela na mão. Esta é muito pesada. Então, eu tenho um... Eu também tenho gens que eu acento pensando em você. Essa acho que sei o mundo desaparece. Tem gente que tem cheiro de rosa e avelã. Eu tenho perfume doce de toda manhã Você tem tudo Você tem muito Eu trago minha paz por um beijo seu Eu trago meu destino para viver o seu Eu trago minha cama para dormir na sua Eu trago mil estrelas para te dar a lua E tudo o que você quiser E se você quiser Te dou meu sobrenome Gosto muito do Lança Antena mesmo Hoje não vos quer chatear Porquê que eu falo tanto? Porquê? Eu tenho que parar de falar Que as pessoas não gostam que eu falo Hoje onde eu moro As pessoas pensam todas que eu moro em Portugal Mas eu não moro em Portugal Se vocês não veem os vídeos que eu ponho Eu digo moro em Inglaterra Meto um vídeo que moro em Inglaterra E vocês não veem Quem viu o vídeo diga aí nos comentários Hoje não está nada frio E eu vou pensar que estava frio Por isso é que eu estou de t-shirt Estão nove graus Nove Para um sítio onde costumam estar só dois Um grau É muito bom nove graus Parece que estamos no verão já Não estou brincando Vocês gostam muito Cláudia Lectose Estão muito engraçados Vamos lá Cláudia Lecto Balde em Gelo Logo por isto agora Eu percebi logo que é assim Uma mensagem Será para as rapazes Será para as garotas Moças Ou será para os meninos E rapazes Para quem é que é a mensagem desta música Há três dias Ela perdeu o namorado Coitado quem ficou apaixonado Eu acho que eles acabaram E ela ficou contente E ela é que ficou triste Eu acho que não estou a perceber O que é que se passa aqui Não estou a perceber muito bem a mensagem Tudo o que ela quer É uma garrafa de champanhe Num baldinho de gelo Oh, oh, oh E vai descendo Oh, oh, oh E vai descendo Ela só quer curtição Chão, 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 chão Muita curtição Ah, eu disse Eu disse logo Eu adivinhei logo no início Que eles acabaram E ela ficou feliz Ela só quer curtição E ele ficou triste E aposto que foi ele que acabou Ele acabou Ficou triste E ela foi para a balada Mexer o quê? A bunda Eu digo mexer a bunda E ela mexe a bunda Como é que eu sabia? Como é que eu sabia? Ela só quer curtição Chão, 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 chão Muita curtição Chão, chão, chão E vai descendo até o chão E vai descendo até o chão Ela só quer curtição Eu acho que vou virar cantor O que vocês acham? Tô a gostar e não sei cantar Agora estou bailando Estou pura adrenalina Agora estou solita Pero calentita Te deixou loquito Com mi bum bum Te bailo apretadito Com mi bum bum Te deixou loquito Com mi bum bum E até cantou Pausou o show Para bater palma Roubou a cena O capítulo E a temporada Até que ele pausou Para bater palmas O que é que vai descendo? É assim Eu não percebo Quando eu estou ali No outro quarto Eu gravo assim Eu gravo assim Eu acho que gravo assim Não, eu gravo assim Então é sempre este Que eu fecho Pensava que era Que fechava este Ficava assim Ela estava a dizer Tudo o que ela quer É uma garrafa de champanhe Um balde de gelo Um baldinho de gelo E depois ela vai descendo Mas isto quer dizer o quê? Que ela quer ir Curtir a vida Eu acho que é Tipo curtir Curtição Ela só quer curtição Só quer curtição Eu acho que é isso Eu acho que é isso Ela diz Ela só quer curtição Chão Não devia ser Ela só quer curtição Curtição Ou ela só quer curtição No chão No chão No chão O que é que ela quer? Ah eu não te estou a perceber Vocês têm que me explicar E vai descendo até o chão E vai descendo até o chão Tudo o que ela quer É uma garrafa de champanhe Um baldinho de gelo E vai descendo Eu não sei porque é que parei A música Eu acho que ia para ali Para trás dançar Mas Eu acho que tenho um problema Qualquer Vocês não acham que eu tenho um problema? Não sei a qual é Tenho de descobrir Te deixo loquito com o meu bumbum Te bailo apretadito com o meu bumbum Te deixo loquito com o meu bumbum Ah pois é Eu deixo-te maluquito com o meu bumbum Com a minha rabiola Acabou Eu queria que vocês reclamassem comigo Das músicas que eu ainda não fiz Que vocês pediram muito e eu ainda não fiz Digam aí nos comentários se faz favor Porque eu estou chateado com mim próprio Com mim próprio Estou chateado comigo próprio Estou chateado porque eu não me lembro A minha cabeça O meu cérebro não trabalha bem E depois eu esqueço-me das músicas que vocês me pedem E não vou ver os comentários Esqueço-me Pronto Não sei o que é que se passa Desculpem Espero que tenham gostado da reação É muito girar a música Eu deixo-te louquinho com o meu bumbum E vejo-vos no próximo vídeo Eu trago minha paz por um beijo seu Eu trago meu destino pra viver o seu Eu trago minha cama pra dormir na sua Eu trago mil estrelas pra te dar a lua E tudo que você quiser Eu trago minha cama pra dormir na sua